Música Se vocês quiserem saber um pouco sobre a leira do Pai Inácio, eu vou resumir rapidinho porque perco um pouco né? É Então essa areia de morro do Pai Inácio foi dada por volta de 1842, essa região nossa era muito rica em mineração, como o colega explicou pra vocês Então os coronéis começaram a contratar alguns escravos que existiam nessa região nas encostas de morro Aí descobri um rapaz muito inteligente por nome Inácio O Inácio, ele nasceu e criou no Garimbo, ele era filho de curandeiro Aí ele aprendeu a trabalhar com o ritual de Pai de Santo Até que um certo dia, como o coronel prendeu na Cezala, nunca mais ele foi frequentar o terreiro Até um certo dia, como ele fazia a garrafada pra curar os garimpeiros, ele era o médico dos garimpeiros Os garimpeiros começaram a adoecer até mesmo morrer Esse é o lírio frio do Inácio Chegando na fazenda muito bonita, encontrou uma mulher, que era a esposa do coronel Assiná Aí ela foi até a Cezala, chegando lá, desvendou quem era Inácio Quando ela chegou lá na Cezala, que avistou o Inácio, ela sentiu uma atração por ele Aí ela pediu ao coronel que tirasse o Inácio da Cezala Que levasse pra fazenda e montava uma estrutura pra ela ajudar os garimpeiros Aí os garimpeiros tinham acesso à medicina que o Inácio fazia as garrafadas E passava pra os garimpeiros, ele era o médico dos garimpeiros nessa época E aí o Inácio, nessas indivíduas de alto de montanha e cachoeira, Assiná despertou o grado de conhecer como é que era a beleza que tinha as encostas de morro Rolou um clima, entrassem aí o Inácio Um amor proibido que jamais poderia acontecer, um jagunço viu Levou a mensagem ao coronel O coronel, a sua esposa, estava traindo Imediato o coronel reuniu os capanga e mandou ele para o Inácio morto ao vivo O Inácio conseguiu fugir e subiu esse morro, que era o morro mais alto da vira da estrada Trazendo com ele um belo guarda-chuva Aí se refugiou aqui Só que um certo dia o morro foi cercado pelo monte de capanga E veio junto o coronel com os capanga Só que aí, quando o coronel avistou o Inácio com o guarda-chuva, só que funcionava A distância de 10 metros O coronel gritou, era um homem, se estivesse conversando lá embaixo Aí a gente escutava a voz dele aqui Pediu que ele se entregasse Aí o Inácio se levantou com aquele guarda-chuva e falou Olha coronel, já que eu vou morrer, eu prefiro se entregar à natureza De quem entregar essas armas enferrujadas Aí ele pegou aquele belo guarda-chuva e falou O coronel falou Você vai morrer no gato velho para todo mundo ver, traidor Aí o Inácio pegou aquele guarda-chuva e olha Volta Inácio Inácio, muito inteligente, pulou, se escondeu na pedra de pedra Conseguiu fugir até a senzala Capitulou a senha do tronco e fugiu Para a região do Vale do Patio e foram felizes para sempre Por além de ser pai, são de origem o morro do pai Inácio Essa é a lenda É, é? É, é Legenda por Sônia Ruberti